Item de número 1 é o processo 48.500.051.52-2016-60, que trata do reajuste talifário anual de 2017 da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidor de energia ASA, a EMS, a vigorar a partir de 8 de abril de 2017. Relator, diretor Reif Barros dos Santos, informam que para o item há pedido de sustentação oral. A EMS Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica atende cerca de 993 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 2,4 bilhões. No processo tarifário de 2016, as tarifas da EMS foram, em média, reajustadas em 7,19%, sendo 6,75% para os consumidores em alta tensão e 7,4% para os em baixa tensão, conforme consta na Resolução Homologatória 2054, de 5 de abril de 2016. Por meio do despacho 2.649, de 2016, a Diretoria Colegiada da ANEL decidiu dar provimento ao pedido de reconsideração da EMS contra o reajuste tarifário de 2016 para que seja incluída no processo de reajuste tarifário de 2017 parcela de ajuste do subsídio rural. A SGT, pela nota técnica nº 170, 29 de março de 2017, consolidou o cálculo referido reajuste. No dia 29 de março de 2017, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da EMS, as planilhas finais de cálculo do RTA de 2017, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE, é o relatório. Convido a senhora Rosimeire Cecília da Costa, representante do Conselho de Consumidores do Estado do Mato Grosso do Sul, CONSEM, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia a todos e todas. Saudar a diretoria na pessoa do Dr. Romeu Rufino. E, nesse momento, saudar o nosso diretor ouvidor, Dr. Reive Barros, e relator, neste momento, do processo de revisão tarifária da nossa área de consensão, lá no Mato Grosso do Sul, que reúne 74 municípios daquele estado. Vim não tecer alguns comentários sobre as planilhas que foram enviadas na quinta-feira da semana passada para o Conselho de Consumidores. Muito ruim. Esse processo teve início em 2016. O Conselho de Consumidores sente muito a simetria de informação. Nós passamos para o nosso consultor, e que manifestou total falta de possibilidade de contrapor qualquer informação lançada ali. Estou protocolando um expediente para esta casa e vou lê-lo agora. O Conselho IMS entende que, devido aos recentes eventos noticiados que se referem às tarifas homologadas por essa colenda agência, exige uma manifestação mais ampla referente ao processo tarifário, quanto à simetria de informações e à impotência do consumidor frente aos processos regulatórios. Como já é sabido, os erros referentes à cobrança indevida das projeções de custos de encargos operacionais de Angra 3, e ao repassem superfaturado de recursos da conta de consumo de combustíveis CCC para distribuidor Amazonas Energia, impactaram sobremaneiros consumidores de todo o país. Fatos assim exigem reflexão quanto à importância da participação mais efetiva e técnica dos consumidores nos processos tarifários. Não que os órgãos que nos representam já não façam, mas o descolamento do conhecimento técnico e o acesso às informações sinalizam um abismo enorme entre os consumidores, a distribuidora e a ANEL. Se é sabido que os especialistas técnicos e os maiores estudantes da matéria sofrem com tanta complexidade e quantidade de informações, o que proporciona ocasionar erros crassos, como os citados acima, e já ocorridos no passado, como, por exemplo, o erro na base de remuneração da ENERSUL, como garantir que as entidades que representam os consumidores possam contribuir e fiscalizar tal processo. Essa é uma grande interrogação, doutor Romeu Rufino, doutor Reive Barros. Para esses, resta um orçamento que não reflete o tamanho da área de concessão e que não permite a contratação de especialista do setor, bem ainda o curto prazo que é disponibilizado, as planilhas imensas contendo informações que são impossíveis de serem consolidadas, mas elas estão consolidadas, mas nós precisamos do contraponto. Como fazer isto? Em 24 horas, senhores que tratam da matéria? Ao que nos parece é que tal participação prevista no PRO-RETE torna-se um mero cumprimento de um rito, uma proforma no processo que não permite uma contribuição efetiva, tornando-se, nesse momento, uma contribuição mais relevante à contestação dessa distância do conhecimento e do orçamento que já é nítida e que poderia ser reduzida na proporção em que os consumidores tivessem o poder e o conhecimento necessário para debater à altura com especialistas da área que, como qualquer ser humano, também estão expostos a erros e falhas. Então, assim, sentimos muito não poder. O que é que a gente contrata ali um consultor? Ele recebe em 24 horas. Desculpa, não posso fazer nenhuma contestação. perguntado aos coordenadores da área aqui desta casa, desta agência. Não, o processo é sigiloso, você não pode se manifestar. Não, tudo. Onde está a nota técnica que baliza? Não, ela só será disponibilizada depois da homologação. Ora, senhores, os leilões são públicos. Os contratos da Energis-MS ou deveriam ser? Não existe o que temer. Isto é um monopólio natural. Ainda há que se defender essa agência. O que eu faço com veemência? Pois que deveria ter agentes fiscalizadores em todas as áreas de concessão. E estamos pagando para isso. Tarifa de fiscalização de serviços de energia elétrica, revisada agora em 2016, a fim de permitir transparência no seu cálculo, nos dá esse poder de cobrar esta agência. E eu faço sem demérito de qualquer um de vossas excelências da diretoria, porque já os conheço e já participo dessa casa há 10 anos. Não tenho nenhuma dúvida da seriedade com que os técnicos aqui da ANEL trabalham. Mas a sorte de situações que estão sendo colocadas a conhecimento do público e que contrabalanceiam as informações, só comprova a falta de informação a ser repassada para o consumidor. Temos que solicitar ao órgão gestor que se evite o contingenciamento dos recursos da ANEL para permitir que se proceda às fiscalizações, mesmo porque estão sendo reiteradamente recolhidas para essa finalidade. Então, que se cumpra essa finalidade. Não é possível toda hora estarmos aí a receber notícias pelos sites de informação de que novo erro foi constatado, nova fiscalização. Eu manifestei por escrito na audiência pública da CDE. Faltavam números da Eletrobras. Não, nós vamos receber e depois nós colocamos na cota. Ora, é de se cobrar o setor, todos os órgãos envolvidos, envolvidos a ter, são prazos que devem ser cumpridos. Em nome de todos os consumidores da área de concessão da energias AMS, que reafirmamos nossa confiança nesta agência, e que os números no reajuste tarifado anual RTA sejam extremamente confiáveis. Vês que há um contingente de consumidores que estão custeando o serviço, com extrema dificuldade, num cenário de 12,4 milhões de desempregados nesse país. Porém, ainda se defronta com erros que devem ser fiscalizados e evitados ante a vulnerabilidade, ainda mais dos hipossuficientes desse país. O consumidor precisa e quer ferramentas necessárias para uma participação mais efetiva. O que se espera na área de concessão da energias AMS é que o nosso RTA seja abaixo do que foi praticado lá, e como eu ainda não fui homologado, as planilhas dão conta de que tem um valor lá, mas eu não posso falar porque ainda é sigilo. A diretoria precisa homologar. Espero que o faça e que todos esses números nós não possamos contestar posteriormente. Bom dia. Obrigado. Os itens de 1 a 3 tratam de reajustes tarifários de distribuidoras e as resoluções homologatórias encontram-se em condições de serem deliberadas pela diretoria. O reajustes tarifário da AMS conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores da ordem de menos 1,92%, sendo de menos 2,68% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 1,58% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de menos 1,92% decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajustes tarifários de 2016, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. Na atualização da parcela A e B, contribuiu para o efeito médio em 3,34%, ao se adotarem como base de comparação os custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, sendo 2,06% referente à variação dos custos da parcela A e 1,29% a variação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da AMS, para compensar os 12 meses subsequentes, eles contribuíram para um aumento tarifário de 0,64%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma redução de menos 5,91% do atual reajuste. O gráfico 1 apresenta os custos que conduziram ao efeito médio. Então, nós temos, inicialmente, uma redução de encargos setoriais, da ordem de menos 2,4%, um aumento de 3,86% no custo da transmissão, um aumento de 1,04% no custo de aquisição de energia, um aumento de 1,29% da distribuição, 0,64% de componente financeiro e um negativo de 5,91% decorrente da retirada dos financeiros anteriores. Isso leva a um efeito médio ponderado de menos 1,92%. Na tabela 2, nós temos os itens que conduziram ao efeito médio. Destacamos, inicialmente, a parcela A, que consiste em encargos mais transmissão, mais energia. Teve uma variação de 3%, encargos setoriais, uma variação negativa de menos 14,31%. O custo da transmissão, uma variação de 80%, porém, com impacto de 3,86% na estrutura tarifária. Custo de aquisição de energia, incluindo o Proinfa, 2,35%, com impacto de 1,04%. Isso, considerando uma variação de 4,10% da parcela B, levou a um IRT, da variação do RTE, de 3,34%. Quando analisamos os componentes financeiros do referido processo, levaria a uma variação positiva de 0,64%, e com a retirada de 5,92% do processo anterior, conduz ao efeito médio a ser percebido, já citado, de menos 1,92%. Os custos da parcela A representam 68,43% dos custos da concessionária. O incremento desses custos representou 2,06 pontos percentuais na composição do índice do reajuste tarifário. O valor total dos encargos se reduziu em menos 14,31%, isso quando comparado com os valores referentes ao processo anterior, correspondendo a um efeito tarifário médio de menos 2,84%. Destaca-se a redução do orçamento da CDE-uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução 2.204, de março de 2017, que contribuiu para um efeito médio de menos 2,31%, e a redução dos encargos do serviço do sistema e energia de reserva, correspondendo à variação do efeito médio de menos 0,08%, de 89% do atual reajuste. O valor do custo da transmissão teve uma variação de 80,90%, em comparação com os valores referentes ao processo anterior, correspondendo a um efeito médio de 3,86%. Ressalta-se que foi feita uma estimativa de encargo de uso da rede básica e fronteira, proporcional aos encargos calculados com a aplicação das tarifas exigentes, e uma previsão de encargo a partir de julho de 2017, até a data do próximo processo tarifário, contemplando o efeito do aumento da TUSTE-RB e da TUSTE-FE, que ocorrerá em julho de 2017. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 2,35% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para um aumento da tarifa de 1,04%. destaca-se a queda de preço da energia de Itaipu, com efeito de menos 0,56%, em função da redução da cota do dólar. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia, já a tabela 3 demonstra a variação dos monstrantes. Então, no gráfico 2, nós temos os principais contratos, o mix da atribuidora. Eu vou direto à tabela 3, porque apresenta um detalhamento mais didático. Na tabela 3, o detalhamento da compra de energia, nós temos uma variação de 2,5%. Quando fazemos a composição de todo o mix, isso levaria a um processo anterior de R$ 74,02 por megote, e o processo atual de R$ 178,33. Levaria a uma variação de 2,55%. Com relação à parcela B, que representa 31,57% dos custos da concessionária, seu incremento correspondeu a 1,29%, total do efeito de menos a ser percebido dos consumidores. Foi feita a atualização da parcela B pelo GPM, subtraída do fator X de 0,98%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PDIT, o definido na última revisão tarifária, correspondendo a 1,45% e 0,32%, respectivamente. Conforme a metodoria definida pelo submódulo 2,5 do PRORET, o componente Q, qualidade de serviço e fator X, é determinado no momento de cada rejuízo tarifário anual, a partir da variação dos indicadores de DECFEC, e só apurado nos últimos dois anos disponíveis. E nesse processo tarifário, o componente SQ, a ser aplicado na atualização da parcela B, é de menos de 0,79%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da distribuidora. O primeiro sem tributo e o segundo sem tributo. Eu vou ao gráfico 4, com tributos. Nesse gráfico, nós percebemos que o custo da distribuição corresponde a 24,6%, o custo da energia, 32,6%, o custo da transmissão, 6,5%, encargos setoriais, 14,1%, e tributos 22,36%. Portanto, quando eu considero encargos setoriais e tributos, leva a um valor da ordem de 36,3%. Portanto, muito maior do que os outros componentes. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se a previsão do risco hidrológico, que contribuiu para um efeito médio de 3,45%, e CVA em processamento em cargos setoriais com efeito negativo de menos 3,63%. A SGT destacou ainda que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias amarelo e vermelho e dos repassos da conta bandeiras que foram deduzidos dos tratados apurados de CVA Energia e da CVA ESR contribuiu para que a tarifa da EMS não sofresse um aumento adicional médio da ordem de 2,78%. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores do componente financeiro com os seus principais itens, CVA em processamento, com a energia em cargos setoriais, energia comprada, intermissão, saldo a compensar, e isso levaria, considera também risco hidrológico, o efeito de sobrecontratação, baixa posição, conforme a resolução 255-2007, isso leva um valor total de R$ 13.193.545, que corresponde à avaliação de 0,64%. A SGT destacou, na nota técnica 70, a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos. Então, no gráfico 5, nós temos aquela clássica comparação que se faz entre o IGPM e o IPCA, a trajetória desde abril de 2007 até abril de 2017, portanto, destes 10 anos, e nós percebemos que a trajetória de variação da tarifa B1 residencial está sempre abaixo de uma variação comparada no mesmo período com esses dois indicadores. portanto, a se calcular pelo IGPM e pelo IPCA, encontraríamos valores da ordem de R$ 703,00 por megote hora, enquanto que a tarifa da concessionária vai a valores praticamente da ordem de quase 50% do valor da variação correspondente desses dois indicadores. O valor a ser repassado pela Eletrobras AMS em relação às competências entre abril de 2017 e março de 2018 é da ordem de R$ 10.650.800,00, desculpe, R$ 10.650.800,00, esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre abril de 2016 e março de 2017. Diante do exposto do que consta no processo R$ 48.500.005152.2016, de 60, volto pela emissão de regulação homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EMS a vigorar a partir de 8 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,92%, sendo o mês 2,68% para os consumidores em alta tensão e menos 1,58% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUD e as tarifas de energia elétrica, até aplicadas aos consumidores e usuários da EMS, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificada como demais instalação de transmissão dítidos exclusivos, aprovar os valores da previsão anual de encargo do serviço S, do encargo de energia reserva, e homologar o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras. A EMS, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu, antes de concluir o voto, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a sustentação oral. Acho que, primeiro, agradecer a participação da Roslândia em relação às suas contribuições. Evidentemente que nós estamos sempre preocupados não só aprimorar o nosso processo, dar o máximo de transparência, até porque esses valores são públicos e, portanto, eles devem ser dado o máximo de publicidade. Portanto, eu gostaria que fosse compreendida também uma fase que existe, que é uma fase onde se está fazendo todos os cálculos das tarifas com todas as dificuldades inerentes ao processo. E, ao mesmo tempo, tem um período onde os números ainda são números provisórios. Portanto, esses números, o fato de serem provisórios, evidentemente, uma vez divulgado um número que ainda não está na sua forma final, isso poderá levar a interpretação diferente. Existe espaço para melhoria? Existe. Quando nós decidimos estabelecer determinado prazo para que o Conselho de Consumidor pudesse antecipadamente ter conhecimento, e isso foi na busca de antecipadamente dar informação ao Conselho de Consumidores. Entendemos que isso é uma matéria árida. Evidentemente, poucos conhecem como funciona toda a metodologia de cálculo e com todas as informações que são inerentes. se existe espaço para melhoria, a agência tem essa preocupação no sentido de verificar o que é que pode ser feito para que tanto quanto possível. Quando a gente fala da questão do sigilo, não é que a informação não deva chegar ao público, ela vai chegar ao público, mas ela vai chegar ao público no momento adequado onde os dados e os números estão consolidados. portanto, a criação regulatória, a dinâmica regulatória, ela permite que a cada momento a gente possa avaliar essas contribuições que foram feitas na assistência internacional serão objeto de análise para que nós possamos verificar com toda a preocupação que nós temos, com toda a melhoria que nós fizemos, estamos fazendo no processo tarifário, se existir ainda espaço para que a gente possa melhorar no sentido de dar segurança aos consumidores e dar segurança à sociedade, que o nosso processo é um processo robusto, é um processo transparente, que nós trabalhamos com a melhor informação e, ao mesmo tempo, uma vez deliberado, ainda existe espaço, tanto pela concessionária quanto pelos consumidores, para questionarem os números que foram apresentados e, aí sim, numa nova reavaliação, caso haja indicação de que há necessidade de fazer ajuste, não tenha dúvida que isso é um processo natural que nós deliberamos. Portanto, este é o voto. Em discussão, eu também queria fazer também um comentário à proposta da sustentação oral que foi feita pela representante do Conselho de Consumidor. Primeiro, fazer um registro que o Conselho de Consumidor realmente da Energiza Mato Grosso do Sul tem realmente tido uma atuação muito ativa, o que é muito bem-vindo, no sentido de contribuir com o processo. Aliás, é isso que nós esperamos, realmente, dos Conselhos de Consumidor. A NEL também tem feito um esforço muito grande, no sentido de qualificar os conselheiros, de fazer reuniões, treinamentos, de que o Conselho esteja cada vez mais preparado para desempenhar bem o seu papel e contribuir com os processos, em particular, os processos tarifários. Isso tem sido verificado no Conselho de Consumidor do Mato Grosso do Sul, portanto, eu reconheço aqui e parabenizo o Conselho no sentido de esse esforço que tem sido feito. Com relação ao aperfeiçoamento do processo, o diretor Reis já comentou com o que eu concordo, é um processo de contínuo aperfeiçoamento, então isso vamos analisar com muita atenção a correspondência que você leu aqui e nos endereçou e vamos certamente a partir dessa correspondência identificar os pontos que ainda precisam ser aperfeiçoados e trabalharemos nesse sentido. Bem, vou fazer dois comentários em relação ao que você mencionou daquela questão do encargo de serviço, do encargo de energia de reserva de Angra 3, como todos sabem, esse assunto, de fato, ao se fazer a estimativa do encargo de energia de reserva do ano de 2015 para aplicar em 2016 nos processos tarifários, de fato, houve a inclusão da Angra 3 e, portanto, ficou superestimado o valor do encargo de energia de reserva, o que já foi prontamente reconhecido quando identificado e corrigido, isso na reunião anterior nós já tomamos a providência no sentido de ajustar esse valor, tanto no sentido de compensar o que se pagou até agora, como de suspender, de interromper a cobrança na continuidade até o processo tarifário. O outro que diz respeito a CDE, eu quero até aproveitar o oportunidade de fazer um esclarecimento que há um exagero, talvez uma interpretação equivocada quando a própria mídia, alguns veículos se comunicaram que havia uma cobrança indevida do consumidor. Não é correto afirmar dessa forma. O processo, nós estamos ainda numa fase inicial de uma fiscalização, tanto nos beneficiários da conta CDR, no caso da CCC, nós já concluímos o trabalho inicial, a parte de fiscalização da Amazonas, mas estamos fazendo em todas as demais empresas, mas aí segue agora uma fase que já foi notificada os agentes interessados, eles serão oportunidade de se manifestar, analisaremos as manifestações, depois ainda vamos submeter a audiência pública, porque isso tem afetação aos diversos agentes, aos consumidores, essa matéria para só aí ter uma deliberação para saber se houve ou não um repasse do administrador do fundo CDR para os beneficiários, então, eu acho que é muito cedo para afirmar que houve uma cobrança indevida, o que houve foi a inclusão com base no fluxo de informação de quem é responsável pela gestão dos fundos, no caso da Eletrobras, claro que a ANEL faz lá uma crítica, uma análise dessas informações, e foi, os valores foram incluídos no orçamento anual da CDR, e é assim que se segue mesmo, depois se faz uma fiscalização para ver se o que foi usado de fato está aderente às regras, o regulamento, o arcabouço legal que trata da matéria, então, eu quero aqui, portanto, colocar esse esclarecimento de que não se trata no caso da CDE de uma cobrança indevida, é muito prematuro fazer esse tipo de afirmação, então, isso segue um processo de apuração, e ao final do processo, que estimamos para o segundo semestre de 2017, é que teremos condições de fazer esse tipo de afirmação. Bem, com relação ao processo, eu acho que segue aqui aquela tendência, que os itens, o que impacta aqui esse reposicionamento, esse reajuste, o IRT da Energiza Mato Grosso do Sul, de 1,92, uma redução tarifária, ele é impactado por aquele efeito da redução dos encargos, basicamente em função da menor CDE para 2017 comparativamente a de 2016, é um efeito positivo do custo de transmissão, fundamentalmente pela questão da RBS que está sendo reintroduzida na base tarifária, a questão do custo de energia tem um impacto relativamente pequeno, e principalmente a saída dos financeiros do ano anterior, que a CVA em grande parte tem sido de fato uma saída que por ser um valor no passado positivo, ao sair ele tem um efeito, percebe-se um efeito de redução tarifária, então, essa tem sido a tendência dos processos que nós temos deliberados neste ano. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul, a vigorar a partir de 8 de abril de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,92%, sendo de menos 2,68% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,58% para os conectados em baixa tensão. fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores e usuários da Energiza Mato Grosso do Sul, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal do recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras e a Energiza Mato Grosso do Sul, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo iti.